É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques pra você viver melhor. Apoio, Hospital de Olhos, ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cassemes, sempre à frente, cuidando de você. Apoio, Hospital de Olhos, ajudando você. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCM Notícias. RCM Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCM Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro. O RCM Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Palestra com Carlos Júlio atrai quase mil pessoas que prestigiaram a terceira edição do RCM em ação em Três Lagoas. Regras do primeiro turno prevalecem neste domingo de eleições. Assim como no primeiro turno, Mato Grosso do Sul terá lei seca neste segundo turno. O balneário municipal estará fechado neste domingo. Mini arenas esportivas serão construídas em Três Lagoas. O workshop discute cadeia da bioeconomia. E cooperativa de pães gera renda a mulheres desempregadas. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Tati, o seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Estamos nas vésperas das eleições deste domingo, dia 30 de outubro. E o aplicativo do E-Título ainda pode ser baixado, mas tem prazo para isso, viu? As informações completas é daqui a pouco. Isael Espíndola, Isael, seu destaque para esta quinta-feira. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Eu trago notícias do setor policial. Mais uma loja aqui na região central foi furtada no final da tarde de ontem. Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Isael. 6h34. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu e a noite de tempo aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 36 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 36 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 35 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está acompanhando aqui o RCN Notícias. 27 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Aliás, uma temperatura bem alta. E é engraçado, Ana, quando a gente vai falar de tempo aqui, né? A gente faz um apanhado geral de todas as previsões, né? Tem vários institutos que fazem isso e nenhum estava marcando chuva. É, mas estava a previsão de chuva agora para esse fim de semana, para a eleição. Então, é. A previsão era de 60% a 70%, né? E nenhum 100% de chuva. Já choveu agora de manhãzinha, né? É, uma chuvinha. Agora é uns pinguinhos, né? Pode chamar de garoa, né? Mas uma coisa que mostra aqui é a temperatura, que vai estar muito alta. E a gente sente bastante, porque essa pouca umidade faz com que a gente sinta esse mormaço, aquela coisa toda. Mas vamos dar uma olhadinha, abrindo a janela aqui, para o tempo aqui em Três Lagoas, a gente vê que está bastante nublado, né? Sim, agora de manhã já deu uma garoinha, uns pinguinhos, né? Que isso. Em algumas regiões da cidade, em outras não, mas a quinta-feira amanheceu carrancuda em Três Lagoas, com previsão de chuva, viu, gente? Inclusive, em algumas cidades do estado já está chovendo nesta quinta-feira. E essa previsão de chuva, ela se estende, inclusive, para o final de semana. De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a partir desta quinta-feira, o tempo deve ficar instável, com probabilidade de chuvas de intensidade moderadas e também tempestades. Principalmente nas regiões centro-sul, oeste e norte do estado. As temperaturas mínimas ficam entre 19 e 21 graus e as máximas são de 35 graus na região sul. E aqui para a região leste do estado, onde está Três Lagoas, deve chegar aos 33 graus. A semana que vem deve começar com pancadas de chuva, rajadas de vento, seguidas de frio, anormal para o mês de novembro, em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, conforme o prognóstico do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. A queda brusca das temperaturas ocorrerá devido à passagem de uma frente fria, seguida de uma forte massa de ar de origem polar. De segunda a quarta-feira da semana que vem, deve fazer frio em todo o centro-sul do estado. O fenômeno é global e a massa de ar frio muito potente, de intensidade incomum para o mês de novembro, não afetará só o Brasil, mas também a Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, gente. Então, na próxima semana, tem previsão de friozinho para Mato Grosso do Sul. Quem diria, hein? Novembro com frio, gente. Que coisa louca. Verão na porta aí. Não, ontem, olha, ontem um que calor que fez em Três Lagoas. Ontem é tarde. Que calor que tem feito em Três Lagoas. Por volta da uma hora da tarde, estava insuportável. Onze horas, negócio assim. Nossa, bastante mesmo. Absurdo. Quente, quente. Quatro, olha, três, quinze para as quatro da manhã, calor, quente. Quente, já é. Sentindo esse calor. Sim, já amanhece quente, né? Agora ainda está um pouquinho melhor porque no sol não saiu ainda, o tempo está nublado, deu uma garoinha, mas ao longo do dia a temperatura volta a subir, vai fazer calor nesta quinta-feira, aí começa a esfriar a partir da semana que vem e domingo tem previsão de chuva também para o domingo de eleição, viu? Como que o organismo da gente consegue aceitar isso? É, não tem jeito, né? Calorão danado e daqui a pouco um frio, que coisa doida, né? Seis horas e trinta e oito minutos agora, seis e trinta e oito. Nós vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo com o Israel Espíndola, que chega com as primeiras informações da polícia. Bom dia para vocês, Israel Espíndola. E quais são as informações? Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias desta quinta-feira. Clima agradável, tempo nublado, tem previsão aí de chuva, como vocês mesmos disseram. Agora, Ana, um setor aí que está bastante movimentado e sofrendo muito com a insegurança são os comerciantes aqui da região central. Desde a terça-feira nós estamos falando sobre isso, né? Quando uma loja de celular foi furtada. Ontem nós conversamos com o Suede, que é o presidente do sindicato, né? Ele está prevendo, inclusive, uma reunião com o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar para tentar aí achar uma solução ou de uma força-tarefa para coibir essa onda de furtos que está acontecendo aqui na região central. Pois bem, Ana. Ontem, no final da tarde, por volta das 17 horas e 40 minutos, mais uma loja foi furtada. Uma boutique na rua Munir Tomé. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o proprietário da loja estava atendendo uma cliente quando notou aí a entrada de dois adolescentes. Esses adolescentes acabaram furtando dois bonés e colocando por debaixo da camiseta e saindo tranquilamente. O valor do prejuízo é de R$ 180,00. Às vezes as pessoas falam, mas foi dois bonés. Mas isso só mostra a insegurança que os comerciantes estão vivendo aqui na região central. Bom, e não é só na região central não, viu? Lá no Jardim Alvorada, uma quadra de beat tennis, né? Um centro poliesportivo, também foi alvo de bandidos. E eles levaram lá 120 metros de fio de cobre, 20 metros de conduíte, destruíram a porta ali de acesso ao bar e levaram aí bebidas avaliadas aí em R$ 500,00. Este crime aconteceu na madrugada de quarta-feira no Jardim Alvorada. Bom, também teve ameaça, briga entre famílias, entre mulheres, entre primas. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu ameaças da prima por conta aí de uma retirada de materiais de construção do lote B em frente ao buracão na zona rural aqui de Três Lagoas. Uma segunda mulher também, com um parente dessa mulher, também recebeu essa ameaça via WhatsApp e nas ameaças ela dizia, se você descer aqui embaixo, você vai se ver comigo, fecha aspas. Para a outra prima, ela mandou a seguinte mensagem, se você retirar as telhas aqui do terreno, você vai se ver comigo. Bom, as duas mulheres procuraram a DEPAC para registrar a ocorrência, né? E disseram que saíram desse terreno lá na zona rural porque já não aguentava mais aí as intrigas, né? Intrigas entre os familiares, principalmente envolvendo aí esta prima. Cabeça quente aí entre essa família aí, resultou aí na saída dessas duas mulheres e agora a Polícia Civil vai investigar este caso. Ana, ontem, por volta aí do meio-dia, um corpo de um homem de 51 anos foi encontrado caído na calçada lá na rua Eumano Soares. Uma equipe da Polícia Civil foi acionada aí para ver, para atender essa ocorrência, né? E no local aí descobriram que também o SAMU já estava lá fazendo o primeiro atendimento. O corpo deste homem não continha documentos, porém estava próximo de um bar e aí as pessoas que estavam neste bar aí acabaram dizendo, né? Testemunhando que este homem tinha problemas com bebidas alcoólicas e que ele estaria bebendo no bar quando saiu e aí caiu e veio a óbito e reconheceram este homem. Então entraram em contato com a esposa, a esposa foi até o local, reconheceu aí o corpo dessa vítima de 51 anos e ele foi encaminhado para UIMOL e ela acabou também confirmando, né? Que este homem tinha problemas com bebidas alcoólicas e ele não podia beber, no entanto, desobedecia sempre as recomendações médicas e ontem não resistiu e veio a óbito. Ana, foram essas as ocorrências policiais. Nós estamos tentando aí o contato com a diretora de educação do Estado, né? A senhora Maria Bazé, para saber aí detalhes de um incidente que teria acontecido na manhã de ontem lá na escola Afonso Pena, envolvendo alunos dessa escola, inclusive teve a presença da polícia militar no local e também do conselho tutelar. Então, a qualquer momento, eu posso voltar aí com a Maria Bazé ao vivo para esclarecer aí sobre essa ocorrência que aconteceu na manhã de ontem, nessa quarta-feira. Volto com você, Ana. Obrigada, Israel. Seis horas e quarenta e quatro minutos, seis e quarenta e quatro. E muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, já interagindo com a gente, mandando seu bom dia. Eu quero agradecer a audiência do Gilson Botaro, a Lucivânia Rodrigues, o Roberto Oliveira, ele diz, vambora, simbora, o tempo mudou, que vem chuva aí. É verdade, viu, Roberto? Tem previsão de chuva, viu? A Lúcia Rodrigues também na audiência. A Selma Carneiro, ela diz, bom dia, quando estava fazendo caminhada com o meu cachorro, dei uns pingos, achei que ia me molhar. Pois é, Selma, tem previsão de chuva para hoje, viu? A Lívia Caroline também está na audiência. Ela diz que lá onde ela mora, na fazenda, choveu granizo. Olha só. O Floresvaldo Quirino também na audiência. Muito obrigada. O Antônio de Souza, o Toninho da Daterra Empreendimentos. Obrigada, viu, Toninho, pela audiência. Um abraço, viu? O Ribamar Leite também na audiência. A Senuir Cassiano, ela diz, bom dia, estava muito calor. Hoje já melhorou um pouco, verdade, Senuir. Foi o que nós falamos. Que calor que tem feito aqui em Três Lagoas nessa semana. Mas para a semana que vem vai melhorar, viu? Tem previsão de friozinho para a semana que vem aqui em Mato Grosso do Sul. Também está aqui comigo a Regina Ferreira. Muito obrigada. O Luiz Benites de Alcântara. O Neucio Ortiz Pedro, né? Reclamando aí da bandidagem em Três Lagoas, né, Neucio? Obrigada, viu, pela audiência. A Lúcia Rosa. Noemi Medeiras também sempre na audiência. Obrigada, lindona. A Maria Cícera da Silva. A Laysane, a Regina Maria, a Neide Aparecida. A Maria do Carmo Veríssimo também já mandou recadinho para a gente. Bom dia para todos vocês. Muito obrigada pela audiência. E pode ficar à vontade para interagir com a gente, para comentar os assuntos que estamos abordando. Você pode interagir com a gente através do Facebook do JP News ou do Facebook da Cultura e TVC, por onde você acompanha o nosso jornal ao vivo e, ao mesmo tempo, pode comentar os assuntos. Temos também o nosso WhatsApp. Anota aí. É o 999840163. 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e TVC, por onde você pode mandar o seu recadinho também. 6h46, 6h46min. Atenção, gente. Hoje tem serviço da Justiça Itinerante e hoje vai estar no Parque São Carlos, tá? O bairro Parque São Carlos vai receber hoje, dia 27 de outubro, a unidade móvel da Justiça Itinerante que vai realizar o atendimento da população na Escola do Parque São Carlos das 7h da manhã às 11h da manhã. O Juizado Itinerante é uma forma de assegurar o acesso à Justiça e Cidadania a toda a população. O serviço do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul vai até quem precisa para levar atendimento e soluções de conflitos de graça, viu, gente? Atenção para os atendimentos. Cobrança, indenizações, acidentes de trânsito, cobranças de aluguel sem despejo para uso próprio, problemas de vizinhança, direito da família, como pensão alimentícia, execução de alimentos, investigação de paternidade, divórcio, reconhecimento de união estável. e sua conversão em casamento são alguns dos serviços oferecidos pela Justiça Itinerante e demais causas que não ultrapassem 40 salários mínimos. O perfil dos atendidos deverão estar de acordo com a parceria realizada com a OAB e que se enquadrem no perfil da Defensoria Pública. Então, hoje, o ônibus da Justiça Itinerante está na Escola do Parque São Carlos. Quem precisa de atendimento de graça, esses atendimentos que a gente mencionou aqui, é só procurar o ônibus da Justiça Itinerante. Um trabalho social muito bacana que está sendo desenvolvido em todo o Mato Grosso do Sul pelo Tribunal de Justiça. Seis horas e quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito. E domingo, gente, tem eleição, né? E atenção, pessoal, você que não ainda conseguiu baixar o e-título, tá? Estamos às vésperas aí do segundo turno para as eleições deste ano, que já acontece neste domingo. E o TSE emitiu uma nota informando que os eleitores têm até sábado agora para baixar e atualizar o e-título. A Tati Simon tem os detalhes pra gente. Os oitenta e oito mil eleitores três-lagoenses têm até o próximo sábado, dia vinte e nove, véspera do segundo turno das eleições, que ocorrem no domingo, para baixar ou atualizar o e-título, documento eletrônico de identificação que substitui a versão impressa do título de eleitor. A mesma instrução valeu para o primeiro turno das eleições gerais neste ano. Implementado em 2018, o aplicativo do e-título pode ser baixado no celular para ser apresentado no momento da votação, caso esteja atualizado e com foto. O aplicativo também pode ser utilizado para consultar o local de votação, bem como em casos de justificar a ausência às urnas e também para emitir a certidão de quitação eleitoral. O download do aplicativo e-título é gratuito e pode ser feito em celulares e tablets para os sistemas Android e iOS. O Tribunal Superior Eleitoral explica que o eleitor precisa ter um registro na Justiça Eleitoral para liberar o título digital, que pode ser acessado a qualquer momento. Depois de baixar o aplicativo, basta inserir os dados pessoais solicitados e responder algumas perguntas. Para validar o acesso, as informações são cruzadas com as que constam no sistema da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, até a véspera do primeiro turno, que ocorreu no dia 2 de outubro, cerca de 30 milhões de eleitores ativaram o aplicativo no Brasil e no exterior. Deste total, 13 milhões de ativações foram efetivadas em 2022. O Tribunal orienta o eleitorado a seguir as regras de utilização e baixar ou atualizar o aplicativo quanto antes para evitar dificuldades que possam surgir ao deixar a emissão para a última hora. Por isso, é tão importante manter o aplicativo sempre atualizado. Seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta, gente. E nestas eleições, agora no segundo turno, pode ter transporte gratuito para os eleitores, viu? Porque alguns transportes já ocorrem em toda época de eleição para trazer aí os eleitores que moram na zona rural para votar. Mas neste ano, a Justiça tem autorizado também o transporte no perímetro urbano, tá? E aqui em Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja, ele avalia disponibilizar o transporte intermunicipal gratuito em Mato Grosso do Sul no segundo turno. A gestão analisa uma medida do Supremo Tribunal Federal que autoriza os estados a concederem isenção ao eleitor. O governador disse que está analisando aí essa questão, esse decreto, né? E essa decisão do Supremo. Então, alguns estados já fizeram e Mato Grosso do Sul está guardando um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, disse o governador Reinaldo Azambuja. A decisão citada pelo governador foi proferida pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. No documento, ele considera que os serviços de transporte público prestado pelos estados também podem atender aos eleitores que precisam se deslocar entre os municípios para chegarem até as zonas eleitorais. Os estados de Alagoas, do Espírito Santo, Paraná e do Rio Grande do Norte já foram algumas das unidades federativas que garantiram a gratuidade. Em Campo Grande, por exemplo, aqui na capital de Mato Grosso do Sul, a prefeitura já confirmou que o transporte público municipal vai funcionar de graça para quem for votar entre as 5 e as 18 horas, assim como foi no primeiro turno das eleições. E aqui em Três Lagoas, a prefeitura também analisa se vai disponibilizar o transporte público de graça. Já foi até solicitado para empresas, linhas de onde os ônibus poderão estar percorrendo aí no domingo, mas o jurídico da prefeitura também ainda está fazendo essa análise, se vai haver ou não o transporte público de graça no domingo. Porque é o que eu disse, a justiça eleitoral já disponibiliza ônibus para trazer os eleitores que moram nas fazendas, na zona rural, para votar na cidade. Agora, o que está sendo analisado é se vai haver o transporte dentro da própria cidade, transportando os eleitores dos bairros para votar nos colégios eleitorais. Então, hoje, a prefeitura de Três Lagoas deve dar uma resposta sobre esse assunto. Seis horas e cinquenta e três minutos, seis e cinquenta e três, e por falar ainda sobre as eleições, o segundo turno que acontece agora neste domingo, gente, as regras aí do primeiro turno devem prevalecer para esse segundo turno também. Assim como no primeiro turno, a justiça eleitoral já definiu estratégias para garantir um segundo turno tranquilo, como explica o promotor eleitoral, Moisés Casarotto. Estamos preparados, estamos organizando novamente toda a distribuição de urna, segurança dos locais de votação, todas as polícias novamente envolvidas, então o Ministério Público, Justiça, com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, todas as forças de segurança, assim como no primeiro turno, estão extremamente atentas e organizadas também para permanecer a mesma segurança e organização do primeiro turno. De acordo com o promotor, para o segundo turno não haverá mudanças em relação ao primeiro, com a vantagem, segundo ele, de que a votação deve ser mais tranquila. Não, vai ser exatamente os mesmos locais de votação, vamos implementar, ficar bastante atento com segurança também, mas basicamente o mesmo, a gente tem uma vantagem no segundo turno, como são apenas dois votos, a tendência é ter menos fila, porque no primeiro turno eram muitos votos, então já no segundo turno os mesários estão mais acostumados, e melhor, como são dois votos, a tendência é cada eleitor ser um pouco mais rápido para votar, e portanto também a chance é que diminua muito as filas, é o que a gente espera também. Os mesários que trabalharam no primeiro turno são convocados para o segundo também. Os convocados do primeiro turno são exatamente os mesmos no segundo turno, salvo alguma justificativa, por algum motivo justificado, que possa ter tido a substituição pelo juiz eleitoral, mas todos os convocados do primeiro turno têm que comparecer no segundo turno também para ser os mesários dos locais de votação. As regras para este segundo turno prevalecem as mesmas do primeiro turno. Mas em princípio são as mesmas regras, as mesmas regras do primeiro turno, que no dia da eleição não pode fazer boca de urna, não pode fazer nenhum tipo de propaganda, não pode fazer novas postagens nas redes sociais, então as mesmas regras do primeiro turno estão valendo também para o segundo. E o horário de votação mesmo. Exato, isso é bem importante, nós estamos no horário diferenciado, no informizado com Brasília, portanto, das 7 da manhã às 16 horas da tarde. Em relação ao resultado das eleições, o promotor destaca que as comemorações são permitidas, o que não pode são os exageros. A gente está preparado em cada município, com força e segurança, mas na verdade, ao final o resultado divulgado nacionalmente, naturalmente que pode ter comemoração de um lado ou outro, é natural que isso aconteça, não é só em uma eleição municipal, eleições estaduais e federais também, naturalmente que o lado que ganhar, acaba comemorando, e se isso acontecer, vai ser de forma organizada, e tem polícia, assim como em uma eleição municipal, a comemoração é cuidada, é feita com segurança também, e qualquer pessoa que exceder, naturalmente, vai ser responsabilizada, como qualquer outra situação. A comemoração após a eleição é permitida, mas não é permitido o vandalismo, não é permitido a agressões, não é permitido o exagero, né? Então, os exageros também serão coibidos depois em eventual comemoração, mas que é legítimo, naturalmente. De acordo com o promotor, o processo eleitoral, neste segundo turno, teve poucos registros de denúncias. O nosso município aqui, praticamente, só teve duas denúncias após o segundo turno, que é só para a gente estar apurando ainda, mas também tem bastante movimentos de redes sociais, né? Mas, realmente, a gente tem poucos casos graves para apurar, felizmente, né? Porque muitas pessoas, por mais que a gente se manifeste de forma bastante exacerbada, né? Mas, tem sido respeito no dia a dia, a gente tem poucos conflitos graves e físicos, né? A gente tem bastante discussão, eventualmente, em rede social, mas, fora isso, a gente tem uma certa tranquilidade no pleito. Quem não votou no primeiro turno das eleições deste ano, pode votar normalmente no segundo turno, desde que esteja em dia com a justiça eleitoral. Em Mato Grosso do Sul, mais de 1 milhão e 900 mil eleitores podem ir às urnas neste domingo, e em Três Lagoas, são mais de 78 mil eleitores aptos a votar. Sim, se ele está regular, um eleitor que é regular, não tinha o título cancelado, né? No primeiro turno não pode votar, ou justificou ou não justificou, não tem problema, no segundo turno pode votar normalmente, só ele tem que estar com o título regular. Então, a gente sempre orienta que pesquise, né? Antes, na certidão, ou mesmo no e-título, né? Pesquise o local de votação, vê se está regular. Mas todas as pessoas que estavam regulares, né? Para votar no primeiro turno, eventualmente, por algum motivo não for, podem ir no segundo turno tranquilamente. Para o segundo turno, prevalecem os mesmos locais de votação em relação ao primeiro em Três Lagoas. Vários locais de votação, eventualmente, tiveram que ser mudado por reforma em escola ou por alguma situação, porque como em Três Lagoas teve também o recadastramento, Biometria, muita gente que votava no lugar e na Biometria acabou trocando e esqueceu. Então, a gente tem, realmente, algumas mudanças. Uma notícia boa é que quem já votou no primeiro turno já sabe o local, ou seja, quem já foi no primeiro turno vai no mesmo lugar e não vai mudar para o segundo turno. Eventualmente, só quem faltou no primeiro turno, então, peço que antes de ir para o local de votação, consulte, né, seu título, consulte no e-título, consulte no site do TRE, que tem os consultos locais de votação, né, pelo eleitor lá, você consegue consultar. Isso é importante. Então, quem não foi votar no primeiro turno e vai agora, consulte antes de ir para não ficar perdido, eventualmente, no lugar que não é mais, porque essa pessoa, às vezes, está com título antigo, olhando uma cidade, né, um tempo que votava em outro local e, eventualmente, mudou e ele não está sabendo. Mas a tranquilidade é que a grande maioria que foi votar no primeiro turno sabe, naturalmente, onde vai votar no segundo também. Pois é, gente. Lembrando, né, que no primeiro turno, aqui em Três Lagoas, mais de 22 mil eleitores não compareceram para votar, viu? Nós tivemos aí a abstenção de 22 mil eleitores que não foram às urnas. Quem sabe esses eleitores vão agora no segundo turno. E é importante que vá, viu, gente? É importante ir lá, exercer o seu ato de cidadania, contribuir para esse processo democrático, para escolher aquele que você entende que vai ser o melhor para governar o nosso Estado e o nosso Brasil também. Então, se as mesmas regras do primeiro turno permanecem, prevalecem agora para esse segundo turno e quem não sabe, quem não foi votar no primeiro turno, tem dúvida do local de votação, porque teve mudança por conta da biometria, é só entrar em contato com o cartório eleitoral. E por falar em regras, gente, inclusive a lei seca também, ela será mantida agora neste segundo turno, tá? O consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, hotéis e demais estabelecimentos comerciais fica proibido agora neste domingo, quando ocorre o segundo turno das eleições. A medida foi estabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, em todos os municípios do Estado, tá? A mesma portaria foi válida para o primeiro turno. E de acordo com a Justiça Eleitoral, para evitar a perturbação no domingo, a lei seca vai começar das 3 da manhã até as 16 horas. Então, gente, domingo, a partir das 3 da manhã, fica proibido o consumo de bebida alcoólica em bares, restaurantes e similares. A venda, ela é permitida, tá? O comerciante pode vender tranquilamente a bebida alcoólica desde que venda para a pessoa tomar em casa. O que não pode é haver o consumo no local e nas vias públicas também, tá? Não adianta comprar e ir lá, por exemplo, para a Lagoa, nas ruas aí, beber que não pode. Está proibido também nas vias públicas. Pode para você levar para casa. Então, das 3 às 16 horas até encerrar a votação, as eleições. Quando encerrou a votação às 16 horas, aí pode tomar. E pode aguardar o resultado e comemorar depois. Para alguns vai ser comemoração, para outros vai ser uma choradeira, né? Ô, meu Deus do céu! Veja a hora de acabar essa eleição. Gente do céu, é muita loucura, viu? E por falar em eleição ainda, gente, o balneário municipal de Três Lagoas, inclusive, vai estar fechado, tá? No domingo de eleição. Não vai funcionar o balneário no domingo de eleição, quando os eleitores vão votar no presidente da República e também para escolher o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul. Então, o balneário só volta a funcionar normalmente na terça-feira, dia 1º, tá? Das 8 às 18 horas. Na segunda-feira, também o balneário fica fechado. De acordo com a Prefeitura, e continua isenta a cobrança da taxa de entrada no balneário. As pessoas entram de graça no balneário, não tem mais aquela taxa, a não ser que for utilizar os quiosques. Aí tem que pagar uma taxa, bem como para utilizar também a rampa de acesso aos barcos, tem que pagar uma taxinha. Então, balneário fechado domingo e segunda-feira, terça-feira o balneário volta a funcionar e quarta também, lembrando que quarta-feira é feriado, né? O feriado nacional, dia de finados. 7 horas e 1 minuto agora, 7h01. Eu quero agradecer aqui a audiência também da Eunice Pereira. Ela diz, bom dia, Ana Cristina. Hoje tem chuva. Estou ligadinha no RCN Notícias. Obrigada, viu, Eunice? Quero agradecer também a empresária Glaucia Puzielo, né? Ela diz, bom dia, Ana. Um grande abraço. Obrigada, viu, Glaucia, pela audiência. A Maria Márcia Oliveira também na audiência. O Elio Benites também está aqui comigo desejando uma quinta-feira abençoada. Joanir Rodrigues dos Santos, o Francisco Bandeira, a Catiúça, o Denilson Espíndola também, né? Obrigada pela audiência. A Rose Moreira, a Gedalva Tenório também na audiência. Muito obrigada, viu, professora Gedalva. O Marcos de Souza está na Espanha, né? Ele, inclusive, vota, né? Tem muitos brasileiros que estão em outros países que fazem questão de votar também. Obrigada, viu, Marcos, pela audiência. O Marcelo Tabone também na sintonia. Enfim, a todos vocês, muito obrigada e pode ficar à vontade. Você vai votar domingo ou não? Vai se abster nesse segundo turno. Vai fazer questão de ir às urnas. Você votou no primeiro turno? Vai votar no segundo? Conta pra gente aí se você vai fazer questão de votar neste domingo de eleições. pode participar com a gente através do Facebook do JP News ou do Facebook da Cultura e TVC ou do nosso WhatsApp. É o 999840163. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box. Rua João Carrato, 1040. 45 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio. Paper Excellence. Líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no RCN67.com.br barra RCN em ação e garanta seu ingresso. RCN em ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização. Grupo RCN. Em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas, participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a R$ 1.200. Mais uma camisa amarela, o canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimar. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás ao Gás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Lojas Mariano. Verde e dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora às sete horas e sete minutos, você está acompanhando o RCN Notícias desta manhã de quinta-feira. Um bom dia e, olha, para estoque e materiais de construção, construir é mais do que vender aí os produtos para a sua construção, para a sua reforma. Para estoque, construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. E na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, sempre com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini 3565. O telefone é o 3522-0454. Construa com a estoque e materiais de construção. Ana? Sete horas e oito minutos, sete e oito. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Eu quero agradecer aqui a audiência da Maria Cirlei. Ela diz, olha, bom dia, gostaria de estar passando uma solicitação que vocês tivessem, né? Como vir aqui no final da rua do Pesquipag, na Lagoa da Prata, que está um verdadeiro descaso. E na última chuva, as casas foram invadidas pela água. Os moradores já fizeram solicitação para fazer a abertura dessa rua, só que não tivemos o retorno por parte das autoridades competentes. Ô Maria, obrigada, viu, pela sua audiência. A gente vai estar verificando, viu, essa situação. É um problema crônico aí nessa região da cidade, essa região do Jardim das Violetas, do bairro Vila Aro. Lembrando que aí está em obras as macro-drenagens, né? A prefeitura iniciou já a construção das macro-drenagens para resolver justamente esses problemas dos alagamentos aí nessa região da cidade. E após a execução dessas obras de drenagem, é que a prefeitura dará início ao projeto para a pavimentação asfáltica, tá? Enquanto não for concluída essas obras de drenagem, não vai se resolver o problema, infelizmente, né? A gente sabe que é um problema que existe há anos, um problema crônico, mas a prefeitura já começou a executar as obras de macro-drenagem. Se Deus quiser, nos próximos anos vai acabar com esse problema, viu, Maria? Obrigada pela sua audiência. Quero agradecer aqui o aparecido de Jesus também, que disse que vai votar domingo. Já falou o número dos candidatos dele aqui, mas aqui a gente não divulga, tá, gente? O número dos candidatos, aí o voto é secreto, cada um vai lá e vota do jeito que acha melhor. Só tô perguntando se vocês vão votar neste domingo, viu? Se vocês vão, né, comparecerem no segundo turno às urnas. O Ribamar Leite, também na audiência, ele diz Bom dia, Ana, esse ano eu não voto porque o meu título é de Macapá. Obrigada, viu, pela audiência. A Josi, do bairro Nova Três Lagoas, ela diz Ana, o tempo mudou e já choveu um pouquinho aqui no Nova Três Lagoas. É, tem previsão de chuva para esta quinta-feira aqui em Três Lagoas. A Laisane, também na audiência, muito obrigada. A Margarete Lopes, lá do bairro Vila Piloto, né, Margarete? Sempre na sintonia e a Margarete também diz que bora eleger os melhores, né, Margarete? O Marcelo Tabone também, ele diz que vai votar com certeza. Também está na audiência a Maria Vitória, a professora Gedalva Tenório, né? Ela diz que sim, que vai votar, que domingo é crucial. E aí ela coloca o ponto de vista dela aqui, que a gente respeita o ponto de vista de cada um, viu? Ô, professora Gedalva, obrigado e vai lá e vota naquele que você acha melhor mesmo. E é isso aí, a democracia é isso. A Rosalina Maria, também na audiência, muito obrigada. Rose Moreira, a todos vocês, pode ficar à vontade, viu, gente? Pode dizer aí se você vai votar nesse domingo ou não, como que vai ser o seu domingo de eleição. Conta pra gente. Sete horas e onze minutos. A gente fala agora, gente, de um evento que foi muito bacana ontem aqui em Três Lagoas. A terceira palestra do evento RCN em Ação bateu recorde de público, viu? Com o tema envolvendo sonhos, metas e decisões estratégicas. O palestrante cativou o público, viu? A Tati Simão preparou uma reportagem pra gente falando como foi a terceira edição do RCN em Ação em Três Lagoas. Casa cheia, olhos bem atentos. Quase mil três-lagoenses ficaram assim por uma hora e quarenta minutos. Fixados em cada palavra da palestra do coach e head em Estratégia e Inovação, Carlos Júlio, durante o último encontro do RCN em Ação neste ano, na noite desta quarta-feira. O gerente do Senac, Três Lagoas, Ivan Murgi, era uma dessas pessoas. Fantástico, né? A gente vive num mundo diferente, com pessoas diferentes. A gente quer pensar coisas novas e, ao mesmo tempo, a gente quer, de repente, pensar naquilo que nos trouxe até aqui. Ele trouxe uma série de fatos que nos faz pensar um pouco o que a gente pode fazer diferente, que é o sentido da inovação. É pensar o que eu faço hoje, aonde eu quero chegar, o que eu vou fazer diferente para poder alcançar esse resultado. A artesã, Kenia Farias, avaliou como excepcional o encontro. Para mim, vou falar como artista, né? Para mim foi muito importante, porque a gente consegue ter noção. Hoje eu consigo visualizar o que eu consigo produzir hoje e meus planos para amanhã dentro da arte. E por falar em estratégias, a psicóloga Gesiane fala sobre a proximidade do novo ano e a relação com a palestra. Excelente, maravilhosa, essa questão da tomada de decisões que está sempre presente na nossa vida, nos motiva diariamente. Ele falou muito, assim, quais são os nossos planos para 2023 e já estamos aí no final do ano, né? Achei excelente toda a reflexão. Sonho e a administração do tempo foi o fio que ditou a palestra. Segundo o próprio palestrante, deixar de sonhar é perder o sentido da vida, mas até para sonhar tem estratégia. O tempo é um elemento fundamental, porque a leniência, a procrastinação, deixa que amanhã eu resolvo, vai atrasando a nossa vida, vai atrasando os nossos negócios. Os nossos sonhos, na verdade, na vida empresarial, nos nossos negócios, são as metas da organização e da empresa. Se você não tem uma estratégia clara para chegar a essas metas, você nunca chegará. Mas é possível do sonho se tornar a meta e se tornar uma realidade? Não, é possível não. Eu acho que viver, não viver os seus sonhos é perder tempo, é perder vida, e vida não se perde. O diretor-geral do grupo RCN, doutor Rosário Congro Neto, se considera um grande sonhador. Mas destaca, não basta sonhar, é preciso muito trabalho. Não existe uma pessoa que mais sonhou em realizar do que eu. Eu acho que a gente tem que acreditar, perseguir, olhando para frente, as ideias que a gente concebe para chegar a um ponto satisfatório. E assim tem sido a minha trajetória, empresarialmente falando. Comecei aqui com a Rádio FM Concórdia, que hoje é a Band FM. Depois agregamos um canal de televisão, depois mais três outras emissoras aqui, mais a Cultura, a Parecida, Paranaíba. Já tinha a de Campo Grande, que tornou-se a CBN. Eu acho que toda essa imaginação criativa que a gente vai concebendo aqui na nossa cabeça, decorre de uma coisa, da vontade que a gente tem de vencer. O tema central da palestra envolvia sonhos, metas, estratégia, como administrar o tempo a favor de tudo isso. Esta foi a terceira palestra do ciclo RCN em ação 2022, realizado em Três Lagoas. É a última palestra do ano, mas para 2023 o cronograma já está em andamento. É o que já anuncia o diretor executivo do grupo RCN, Estevam Congro. O saldo é bastante positivo, este ano foi bastante desafiador. Já há um tempo que nós queríamos trazer a Tras Lagos e toda a região o ciclo de palestras. Este ano foi possível. O professor Carlos Júlio vai encerrar o ciclo 2022 com chave de ouro. O professor do ITA, presidente de grandes companhias, hoje vai compartilhar aqui o seu conhecimento com os translagoenses e não tenho dúvida que o público vai estar aqui bastante satisfeito. Já estamos elaborando o nosso plano 2023, também seguindo uma linha para trazer o conhecimento ao público corporativo, empresário local e poder provocar essa busca do conhecimento permanente. Esse é o nosso objetivo, não só através dos veículos, trazer informação e entretenimento, mas também se relacionar com a comunidade e nada mais do que importante através da educação corporativa. O RCN em ação tem o propósito de levar informação, promover trocas e networking entre a comunidade e o maior grupo de comunicação de Mato Grosso do Sul. É por isso que teve tanto sucesso em seu primeiro ano em Três Lagoas. E, sobretudo, por contar com uma série de parceiros, como destaca a analista do SEBRAE, Patrícia Taiana. O SEBRAE trabalha com o ambiente de negócio, com o fomento de todo um ecossistema de empreendedorismo aqui local, em Três Lagoas, e esse movimento, essa palestra, ela fortalece essas conexões. Quem concorda é a administradora da Harmonização Brasil, Kellen Marão. O networking, esse relacionamento, ele é muito positivo, muito importante para a gente conhecer novos parceiros, para a gente expandir os nossos negócios. Simone Siqueira veio representando o parceiro 067 Vinhos. Muito orgulho de ter essa parceria, dessa química entre nós, a CIO e a 067. O Alan, que é um acionista da 067, ele costuma dizer que os dispostos se atraem, enquanto os opostos se distraem. Estamos aqui, atraídos pelo mundo do vinho, com esse magnífico apoiador, que é a 067. A Marcela Santana pontua o papel da educação dentro de um evento como este. Esse é o terceiro evento que nós da Unigrã estamos participando. A gente é muito agradecido à RCN por essa oportunidade. E, com certeza, hoje a gente vai ter show, ainda mais para quem é interessado em cursos que envolvem gestão, empreendedorismo, cursos de administração. 2022 se despede do RCN em ação e já deixa aquele gostinho de saudade. Pois é, gente, olha aí, sucesso, né? A terceira edição do RCN em ação. Quase mil pessoas prestigiaram o evento ontem em Três Lagos, encerrando esse ano aqui na cidade com chave de ouro, lembrando que ainda tem uma edição que vai ser do CBN em ação, que vai acontecer em Campo Grande, na capital. A Flávia Araújo, inclusive, ela diz, olha, foi top a palestra. Muito boa, obrigada, viu, Flávia, pela audiência. Gostou, né? Participou, que legal. Agora são 7 horas e 19 minutos, 7 e 19. E olha só, gente, atenção, viu, vocês alunos, atenção os pais, amanhã não terá aula na rede municipal de ensino, viu? A Secretaria Municipal de Educação e Cultura informa que, conforme consta no calendário escolar 2022, não terá aula na sexta-feira, amanhã, em razão do dia do servidor público. Apesar do restante da administração municipal funcionar normalmente, pois esse feriado foi repassado para o dia 10 de outubro, né? Para emendar com o feriado da Divisão do Estado e também de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. Então, os servidores da rede municipal, eles trabalharam no dia 28 de maio, que foi um sábado, para folgarem nesta sexta-feira, dia 28 de outubro. Caso os pais tenham dúvidas, né, ou precisem de mais informações, é só entrar em contato com a unidade em que o filho estuda, nas escolas, até hoje, às 17 horas, tá? Então, amanhã, não haverá aula na rede municipal de ensino. Amanhã, também, gente, não vai ter expediente no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, o Fórum de Três Lagos, por exemplo, estará fechado amanhã, viu? Então, amanhã, sexta-feira, não vai haver expediente no Fórum Judicial da primeira e segunda instância do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. A paralisação das atividades acontece devido ao feriado, também, do dia do servidor. A pausa consta no calendário forense para o ano de 2022, que foi publicado no Diário da Justiça, do dia 19 de janeiro. No entanto, o plantão judiciário vai funcionar normalmente para os casos considerados urgentes, como mandados de segurança, habeas corpus, requerimento e realização de corpo de delito, ação de cautela de busca e apreensão, e aqueles que exijam aí providência imediata. Então, amanhã, não vai ter expediente no Fórum, Defensoria Pública, Ministério Público, nada disso funciona amanhã, pessoal. 7 horas e 21 minutos, vamos ao vivo com o Israel Espíndola? Vamos lá, o Israel Espíndola tem informações para a gente. Agora, em a pouco, o Israel estava falando de um caso que aconteceu ontem na Escola Afonso Pena. Ele já está com a Marisete Bazé. Israel Espíndola, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa quinta-feira. Pois é, Ana, a gente veio até conversar com a Marisete Bazé para esclarecer realmente este incidente, porque logo que aconteceu, boatos viralizaram aí nas redes sociais, principalmente no aplicativo de mensagem, dizendo que houve correria, polícia, conselho tutelar, diz que aluno entrou armado dentro da Escola Afonso Pena. Então, nós viemos aqui conversar com a coordenadora regional de educação para realmente esclarecer, porque muitos pais ainda estão apreensivos com este fato que aconteceu na Escola Afonso Pena. Sobre este assunto, eu converso então com a Marisete Bazé, que é coordenadora regional de educação. Bom dia, Marisete. Esclarece para nós o que realmente aconteceu na manhã de quarta-feira na Escola Afonso Pena. Bom dia a todos. Olha, ontem uma aluna chegou até a escola, uma aluna da zona rural, e procurou a direção da escola dizendo que ela havia colocado fim num namoro com um rapaz e que este ameaçou. E o diretor viu por bem chamar o conselho tutelar, porque a aluna é de zona rural, ia pegar o ônibus depois, dar proteção para essa aluna. E como nós temos a ronda escolar, a ronda também veio para estudar a situação de como foi, e ela deve ter compartilhado essa história com alguns alunos que ligaram para o pai, já foram falando essa história toda, e houve todo esse tumulto, mas o diretor acalmou e depois a escola voltou ao normal. Marisete, então, esses boatos que se viralizaram nas redes sociais de que teve correria, de que era o aluno armado, isso não aconteceu? Não, não aconteceu. Imediatamente eu falei com o diretor e o diretor me relatou realmente o que havia acontecido e que ele se reuniu lá com a ronda e com o conselho tutelar para passar os dados da aluna, para essa aluna ter toda a proteção possível. Então, a informação que vocês estão passando agora para os pais, que é de tranquilidade, de calma, que pode mandar seus alunos para a escola Afonso Pena? Sim, a escola transcorreu normalmente, depois disso as aulas continuaram normal, à tarde teve aula também, não tivemos mais problema nenhum. E assim, a gente faz todo esse trabalho de cuidado com os nossos alunos. Quando o aluno chega na escola diferente, os que os professores relatam para a coordenação, a gente já entra na rede social dele, é o momento da gente até alertar os pais, que cuidem dos seus filhos, verifiquem o que eles estão colocando nas redes sociais. A gente faz todo esse trabalho, para que isso não ocorra. É obrigação nossa manter a segurança dos nossos alunos. Agora, infelizmente, nesse mundo digital, a informação rapidamente viraliza, ou seja, como você me dizendo, há esse cuidado da coordenação de educação também, monitorar esses alunos para que não haja mais tumulto e principalmente esses boatos, já que o caso já foi resolvido. Sim, porque a gente teve pai aqui que estava viajando, já estava na BR-262, voltou aqui correndo, que o filho mandou uma mensagem para ele, falei, não, o senhor pode continuar a sua viagem, está tudo correto, fique em paz. E a gente aproveita esse momento para agradecer a Polícia Militar, o Conselho Tutelar, sabe que a gente tem um projeto com a Polícia Militar e o Coronel Gil, tem dado todo esse apoio. Então, quer dizer, as escolas estão muito bem cuidadas. Está certo, Marisete, obrigado pela informação. Então, está aí, Ana, esclarecendo, então, aí, este fato, né, então, se os pais ainda continuarem recebendo essa mensagem de que houve tumulto, de que aluno estava armado dentro da escola, é mentira, é fake news. O que aconteceu, conforme a Marisete mesmo disse, foi uma aluna que foi ameaçada e pediu ajuda ao diretor, que rapidamente, prontamente, aí, solicitou a ajuda do Conselho Tutelar e também da Polícia Militar. Então, cai por terra essa informação de que aluno estaria armado, que houve corre-corre na escola Afonso Pena. Ana, volto com você. Está certo, Zé, obrigada, viu, pela tua participação. Sete horas e vinte e seis minutos, sete e vinte e seis, a gente já volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Dia vinte e seis de outubro com o professor Carlos Júlio. Um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia vinte e seis de outubro no Papilon, eventos. A palestra começa pontualmente às sete da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br Barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos dá experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Unigrã Educacional. Quarenta e cinco anos de histórias de sucesso. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. Barra RCN em Ação 2022. Dia vinte e seis de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos a gente faz a diferença. Vidrobox. Há vinte e três anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, mil e quarenta. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Brasil. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção tem que ser de amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compram as empresas participantes, preenchem seu cupom virtual e concorrem a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão, batem de vento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, Sol Imóveis, RKN Máquinas, Ótica Bambu Brasil, nova opção, materiais de construção, loteamento OT, Ateliê Camponini. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RKN Notícias 7h30 agora, 7 horas e 30 minutos. Gente, Três Lagoas está sediando um workshop internacional de inovação em biomassa. O evento começou ontem e termina nesta quinta-feira. O evento acontece no auditório do Senai de Três Lagoas e é voltado para pesquisadores, alunos e empresários interessados em debater os rumos da cadeia de biomassa para os próximos anos. O evento conta com painéis e palestras, trocas de informações para a cadeia da bioeconomia. O workshop conta ainda com a participação de pessoas de várias regiões do Brasil e até de outros países. O diretor do Senai de Mato Grosso do Sul, Rodolfo Mangialardi, participou da abertura do evento e falou da importância deste workshop. De extrema importância a gente está retomando neste ano de 2022 os encontros presenciais. Aqui no coração do Vale da Celulose, que está sendo chamado de região aqui de Três Lagoas, é de extrema importância este encontro com várias grandes empresas, nacionais e multinacionais. Vários pesquisadores, vários PHDs, doutores que vêm discutir aqui o futuro, não só da área de biomassa, mas da área química, da área industrial. E para nós aqui, além de ser um grande orgulho da FIEMES, do Senai, a gente poder estar sediando este evento, é o segundo workshop que a gente discute aqui, um evento internacional, onde a gente traz grandes players para fazer esta discussão e tentar identificar o que vai acontecer nos próximos anos voltados, principalmente para a biomassa. Para o diretor do Senai, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas é a cidade ideal para se discutir este assunto diante da industrialização do município. Mais e mais indústrias chegando, mais e mais indústrias processando a fibra da celulose, por exemplo, e isso exportando a nível mundial. É de extrema importância que, falando novamente de Três Lagoas, onde a gente tem o Instituto Senai de Inovação em Biomassa, aqui em Três Lagoas, a gente trazer todo esse fomento, trazer toda essa tecnologia de ponta aqui para a região, para que a gente também dê suporte a essas indústrias que estão se instalando por aqui. Não única e exclusivamente é um pé de eucalipto que se transforma em uma celulose. Existe um processo químico, existe um processo todo tecnológico, que cada vez mais, para que essas indústrias se mantenham competitivas no mercado, elas possam se desenvolver dentro de inovação. O ISI Biomassa de Três Lagoas é o único Instituto de Transformação de Biomassa do Brasil. O Instituto já funciona na cidade há cinco anos e tem trabalhado no desenvolvimento de pesquisas importantes. O ISI, o Instituto Senai de Inovação em Biomassa, aqui em Três Lagoas, ele presta serviço para o mundo. Ele trabalha em rede, dentre outros mais 25 Institutos Senai de Inovação no país, e a gente presta serviço, inclusive, para a área de energia, para a área de biosintético, para a área de eletromecânica, para a área de biodiversidade. Ou seja, a gente trabalha dentro do Senai em rede para facilitar as melhores práticas e tecnologias de inovação das indústrias do país. É, tá aí então, gente, esse workshop, ele continua nesta quinta-feira aqui em Três Lagoas também. 7h33, está chovendo em Três Lagoas, hein? O tempo mudou e mudou legal nesta quinta-feira, né? Chuva, tempo nublado, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações do tempo ao vivo com Israel Espíndola. 7h34, gente, olha só que iniciativa bacana. Uma assistente social, com a ajuda da Diocese aqui de Três Lagoas, teve a ideia de criar uma cooperativa de pães para ajudar mulheres desempregadas. Quem conta essa história pra gente é a Tati Simon. Em um país onde há mais de 9 milhões de desempregados, estão brasileiros como a Rafaela, mãe de quatro filhos e única provedora da casa. Pra manter as contas em dia, ela encara a informalidade como meio de ver o dinheiro entrar e as dívidas saírem. Tenho de auxiliar de produção, tenho de salgadeira, tenho bastante no meu currículo. De quarta-feira você vem pra cá, mas os outros seis dias da semana você também segue trabalhando? Sim, segue trabalhando. Em casa? Não, assim, eu faço vários bicos, tipo de diarista, aqui no Pão, na cooperativa. É com os bicos ao longo da semana que ela tem se virado depois de perder o último trabalho formal em abril deste ano. Em maio, começam a frequentar a cozinha da Capela São Geraldo. Ela é uma das nove mulheres que integram a cooperativa Boa Esperança. No meu ponto de vista, assim, pra mim é uma profissão. Igual se começar a aumentar os dias, eu prefiro ficar aqui, hein? Igual eu já falei pra dona Lúcia, eu falei assim, dona Lúcia, aumenta os dias que eu abandono os outros pra trás e venho pra cá ajudar a senhora. Até tô brigando, puxando a orelha dela pra aumentar mais dois, três dias ou mais na semana, sabe? Assim, pra melhoria nossa, hein? Porque já é uma ajuda esses R$ 90,00 e fora os pãos que eu levo. Igual hoje mesmo, eu já tava falando pra ela, eu vou levar quatro, cinco pãos. As crianças mesmo, porque se eu chegar lá sem pão, minha menina já, cadê o pão? Ela até espera. Ela já tá me esperando o pão. A líder da cooperativa é a dona Maria dos Santos Almeida, mais conhecida como a dona Lúcia. A ideia nasceu em decorrência de um primeiro trabalho desenvolvido em 2019 por ela, que era o café da manhã Boa Esperança. Vamos ver algo pra fazer também pras nossas mães, porque as mães não conseguem trabalho, muito difícil, as coisas pra elas também. Eu não queria ficar só no cafezinho, a gente queria mostrar que elas têm valor, né? Que elas são amadas por Deus, né? Aí começamos a oferecer comida, pão, bolo, você tem que ter o dom, né? Você tem que amar, você tem que fazer com amor as coisas. Tudo que vai fazer hoje em dia, né? De lá pra cá, muitas mãos se uniram e o projeto da cooperativa ganhou força e voluntários. Representantes da Igreja Católica, por meio da diocese, cederam espaço, insumos e até maquinários para que o ofício se tornasse uma realidade. Comprou todo o material, ingredientes pra gente fazer, inclusive o gás. Nós não tínhamos nada, começamos com nada mesmo. Acabou a vontade e o amor, né? Pra ajudar elas. A realidade, a maioria delas são sozinhas, criam os filhos sozinhos. Outras têm o marido que é bico, dificilmente o que está empregado mesmo, assim, né? Uma firma, é a realidade que eu sempre acompanho. A cooperativa Boa Esperança funciona dentro da Capela São Geraldo. E ocorre todas as quartas-feiras bem cedinho. O compromisso dessas nove mulheres é a partir das sete da manhã. Elas chegam aqui e a primeira atividade é uma oração. Em seguida, é servido um farto café da manhã pra essas mulheres, que só depois começam a se preparar. Toquinha na cabeça, máscara no rosto, e aí sim elas iniciam a produção de 100 pães e de 30 roscas até o final da tarde. Cada pão é vendido a 10 reais. A rosca custa 15. A venda fica por conta dos voluntários da Pastoral da Família. O valor do lucro é dividido entre essas mulheres e parte reinvestido para as próximas fornadas. Eu escuto que é um dinheiro muito abençoado, delas mesmas, depois você pode conversar com elas. A semana que não dá pra gente vir, às vezes chuva, ou uma coisa que acontece durante a semana que nós temos previsões das coisas acontecerem, elas falam sentir falta. Elas sentem falta desse acolchego, dessa conversa, desse papo e do próprio dinheiro. Elas compram gás, elas ajudam na luz, na mistura, uma mesmo acaba de receber, elas já vão no mercado comprar as coisas para as crianças. A cooperativa é como o próprio nome diz, tem a finalidade de somar esforços para atingir objetivos comuns e benefícios de todos. E sempre há um espacinho para mais um associado, não é mesmo, dona Lúcia? A cooperativa está aberta para outras mães que quiserem vir de outros bairros, de outros locais. Nós estamos aqui abertos para isso, para ajudar pessoas que não estão conseguindo emprego e que precisam ganhar uma renda extra. Encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp 679-9290-1268 ou indo diretamente na Capela São Geraldo, que fica na rua Yamaguti Canquite, número 2365. Que bacana, né, gente? Quem puder colaborar com essa cooperativa, né? Uma iniciativa muito importante, toda ajuda é bem-vinda. 7h40 e o tempo mudou, mudou para chuva e vento em Três Lagoas. Nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, que está passando um perrengue aí nas ruas, né, Israel Espíndola? Bom dia para você. O tempo mudou geral aqui em Três Lagoas essa manhã, hein? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Confesso que estava com saudade de falar do tempo, viu, Ana? Pois é, e o Instituto de Meteorologia emitiu dois alertas para Mato Grosso do Sul. O primeiro é de tempestade severa e o segundo é para baixas temperaturas. E vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Edis Carlos, mostrar aí, neste momento, como está aqui a situação fora, né, aqui em Três Lagoas. Chuva bastante forte, viu, Ana? Nós estamos aqui na região da Esplanada, né, no finalzinho do Antônio Trajano e a chuva realmente apertou. De acordo com o IMET, né, publicou nesta manhã, chuvas entre 20 a 30 milímetros ou até a 50 milímetros. Também tem previsão aí de tempestade para as seguintes áreas. Centro-Sul de Mato Grosso do Sul, no centro, região leste de Mato Grosso do Sul e também norte de Mato Grosso do Sul. E com essa chuva, viu, Ana? Também há previsão aí de baixas temperaturas. Isso é normal já porque está chovendo e vai refrescar. Depois daquele calorão que nós passamos ontem, né, aqui em Três Lagoas, onde os termômetros registraram 36,5 graus Celsius, hoje a temperatura pode chegar aí à máxima de 34. Só que com essa chuva, eu acredito que não será registrado, viu? Neste momento, 27 graus entre as lagoas. Eu acho que essa vai ser a máxima, porque daqui para o fim, se continuar essa chuva, os termômetros aí só registrarão queda. E há previsão, Ana, de mais chuvas severas para sexta, sábado e domingo na eleição, como já foi dito aqui durante o nosso telejornal. E na semana que vem, temperaturas na casa dos 10 graus. Ou seja, essa frente fria que estava previsto realmente para chegar no Mato Grosso do Sul nessa quinta-feira se confirmou e também haverá queda brusca nos termômetros aí a partir da próxima segunda-feira. Eu vou pedir para o Edson Carlos novamente mostrar aí o momento, né? Agora, nesse exato momento aqui, o tempo, porque a chuva só está apertando, viu, Ana? Então, quem está ainda saindo de casa para ir para o trabalho, é bom se preparar aí porque o dia de hoje será chuvoso, viu? Vocês ficam com essa imagem aí, então, do repórter cinematográfico Edson Carlos. Ana? Israel, a gente está vendo que a árvore aí do seu lado, as folhas, né? Estão balançando muito, né? A chuvinha com o vento, até seu tupetinho já desmanchou tudo, né, Israel Espíndola? Já desmanchou todo o cabelo, hein? Pois é, até meu óculos já... E aí, de casa, leva guarda-chuva, viu, gente? Leva guarda-chuva, uma blusinha, porque a temperatura mudou, está chovendo nesse momento e tem previsão de mais chuva para esta quinta-feira em Três Lagoas. Obrigada, Israel, pela tua participação. Sete horas e quarenta e três minutos agora, sete e quarenta e três, a gente já volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Quarenta e cinco anos de Mato Grosso. No sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. Quarenta e cinco anos de Mato Grosso do Sul. Apoio, Paper Excellence, líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa, Grupo RCN, orgulhosamente sul-mato-grossense. Juntos, a gente faz a diferença. É, já são vinte e cinco anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas vinte e cinco anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há vinte e cinco anos, com você. TVCHD Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre umas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Auto Peças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, Estoque Materiais de Construção, Léo Tintas, Classe Plast, Sofá em Box. É de dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Sete horas e quarenta e sete minutos, sete e quarenta e sete. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia nesta quinta-feira chuvosa em Três Lagoas. Eu quero agradecer a audiência do Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa. Ele diz, bom dia, Ana. Bom dia, os ouvintes. Estamos chegando ao final de um pleito eleitoral. Vamos manter a paz, a união e a sabedoria. É o Ricardo Luiz que diz, a vida é muito bela e tem que ser vivida. Obrigada, viu, Ricardo Luiz, pela audiência. Pois é, né? Tomara que seja tudo muito tranquilo nesse domingo de eleição, né? Que as pessoas possam respeitar o resultado das urnas, o resultado da votação. Eu quero agradecer também a audiência do Toninho, do Parque São Carlos. Ele diz, bom dia, Ana. Hoje o tempo não me ajuda a trabalhar. Estou aqui no município de Castilho. Obrigada, Toninho, pela sintonia. Adora também, diz, bom dia. A chuva chegou. O Eurides, lá do bairro Vila Piloto, o Euridão. Obrigada, viu, pela audiência. Um abraço para o senhor, para a dona Marlene também, aí na sintonia do RCN Notícias. Todos os dias. O Nálio também, ali da Custódio Andris, né, Nálio? Obrigada, viu, pela audiência. Ele diz, olha, bom dia, Ana. Domingo vamos votar sim. A Vilma Nery também na audiência, né, Vilma? A Vilma diz que está tão desanimada com essa eleição aí. Tanta, segundo ela, né, baixaria dos dois lados, de ambos os candidatos. Obrigada, viu, Vilma, pela tua participação. Quem mandou recadinho para a gente também foi o pessoal lá do bairro Vila Aro, né? A gente falou aqui, os moradores estão reclamando lá da questão da situação da rua do bairro Vila Aro, que passa lá em frente o Pesquipag, viu, minha querida? A gente vai verificar essa situação, tá? Quem mais mandou recadinho para a gente aqui também, através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e TVC. Foi o Lúcio também na audiência, muito obrigado. O Elitor Ricardo na sintonia, obrigada, viu, Cascão, pela audiência. A Maria de Lourdes Moreira também na sintonia. A Márcia Oliveira, muito obrigada a todos vocês pela audiência. 7h49, olha, gente, hoje, inclusive, a gente falando um pouquinho sobre artesanato agora, a Secretaria de Educação e Cultura vai realizar uma exposição, viu? As instalações da Diretoria de Cultura foi a escolhida para o lançamento da exposição de artes, briquê, linguagens e suportes. Vai ser nesta quinta-feira que vai acontecer a apresentação de 25 trabalhos inéditos em técnicas diversas e suportes variados. O artista briquê trará diversas obras de arte criadas a partir da fusão de vidro, acrílico sobre madeira, acrílico sobre tela, além de poesia de autoria própria. Tudo isso ao som de piano, ao vivo. O evento é aberto ao público. Após o lançamento da exposição, dos dias 30 de outubro ao dia 9 de novembro, o Shopping de Três Lagoas sediará a Mostra de Arte, né? Então, hoje acontece essa exposição lá na Secretaria de Educação e Cultura e depois essas obras de arte vão ficar expostas no Shopping de Três Lagoas. R$ 7,50 agora. Na semana passada, nós exibimos aqui, gente, duas reportagens, né? Falando sobre o Outubro Rosa, esse é o mês de conscientização contra o câncer e agora nós vamos também exibir uma reportagem que a Tati Simon preparou pra gente falando da importância da fé nesse processo de cura para as pessoas que estão em tratamento contra o câncer. Duas letras que guardam um intenso significado. Ao pé da letra é a crença intensa na existência de algo. Fé em Deus. Fé é a crença em algo abstrato que, pra pessoa que acredita, se torna a verdade. No caso da Giovana, da Luzia, da Gislene e da Letícia, a fé foi determinante no enfrentamento do câncer de mamas. Primeiramente foi de Deus. A força minha veio de Deus, porque é uma superação que, sabe, depois, pelo meu filho. Meu filho. O que te mandou viver? Não foi um Deus sem ser filho? Só Deus e meu filho. Mais ninguém. Só meu filho. Eu só pensava nele. O medo, né, o sentimento de medo. O meu emocional foi muito difícil. Depois que Deus me curou do meu emocional, foi tudo muito bem. É na hora que você sente um baque desse, você tem apoio da família, você tem tudo, mas você tem que ter uma força interior tua, que é a obrigação você e Deus. Tudo na tua vida. Depende, os outros te ajudam, te apoiam. Mas se você não crer e não buscar essa força, que é só vem de Deus mesmo. Sua fé hoje é maior? Hoje é maior. Eu acredito que se eu tivesse essa fé no começo, eu não tinha sofrido o que eu sofri. Força, né? Porque a cabeça era outra, né? A primeira coisa que vem na sua cabeça é que... Pronto, tá bom, né? E não é assim. Nem toda dor vem pra morte. A dor, ela vem muitas vezes pra ensinar, pra tornar a gente uma pessoa melhor a cada dia. Nem pela fé, pela felicidade, pela alegria, pelos momentos difíceis que a gente passa todo dia. Eu acho que tudo tem um propósito de Deus na vida da gente. Tudo vem pra ensinar. Confiança e fé, em alguns casos, funcionam mesmo como sinônimos. Afinal, é preciso acreditar, é necessário confiar. A paciente precisa encontrar muita força pra enfrentar um tratamento oncológico, que muitas vezes envolve um desgaste físico e, sobretudo, um desgaste emocional. Ter a fé como companhia melhora até mesmo a aderência ao tratamento. É o que pontua a psicóloga especialista em atendimento de pacientes oncológicas, Tatiane Lima. A fé, ela é extremamente importante no processo do tratamento do câncer. Ela é a propulsora da esperança. Então, a nível de ciência, hoje nós entendemos o ser humano como bio, psico, social e espiritual. Estudos apontam que a espiritualidade aumenta a resiliência, está diretamente relacionada ao enfrentamento de situações difíceis, ao próprio estado emocional do paciente e à adesão ou não do tratamento. Então, pacientes que buscam apoio na espiritualidade, eles deprimem menos e possuem índices melhores de qualidade de vida. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Cerca de 2 milhões e 300 mil casos novos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, conforme levantamento mais recente feito pelo Inca. No Brasil, foram estimados 66.280 novos casos de câncer de mama em 2021. Em Mato Grosso do Sul, foram registrados 850 casos, 280 deles somente na capital, Campo Grande. Em Três Lagoas, foram 40 novos casos somente neste ano. 130 mulheres estão atualmente em tratamento no Hospital Auxiliadora, no meio do SUS. Apesar do quadro clássico serem mulheres com mais de 40 anos e com casos de câncer na família, o médico mastologista Luiz Otávio Zucca destaca que a doença vai muito além do que a própria genética diz. Hoje em dia é o que a gente tem mais em evidência, os estudos recentes, que é o que nós podemos fazer para essas pacientes. A gente não consegue mudar, por exemplo, a história familiar da paciente, mas a gente sabe que a atividade física, se a paciente fizer pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, a gente pode reduzir até em 30% a chance dessa paciente ter a doença, ter o câncer de mamas. E as pacientes que fazem o tratamento da doença, do câncer de mamas, se ela fizer essa atividade física vigorosa, pelo menos 150 minutos por semana que a gente fala, ela consegue reduzir a recidiva em 50%. Então é super importante que a paciente tenha uma alimentação saudável, faça atividade física e nossos estudos recentes que falam esses números. Tá aí, né, gente, a importância da fé, de fazer o tratamento certinho, de não desistir, tudo isso ajuda muito as pessoas vencerem o câncer. E boa sorte para essas mulheres aí que estão em tratamento. 7 horas e 56 minutos agora, 7h56, gente, e Três Lagoas terá três arenas esportivas, tá? Três mini-arenas serão construídas aqui em Três Lagoas. O governo do estado, numa parceria com o município, vai construir aqui na cidade três mini-arenas esportivas. O edital de licitação foi publicado no Diário Oficial do município de ontem. As arenas serão construídas nos bairros Montanini, Vila Piloto e no Balneário Municipal. O projeto foi orçado em 462 mil reais. A construção dessas arenas foi anunciada pelo governador Reinaldo Azambuja, quando ele esteve aqui em Três Lagoas, em junho, no aniversário da cidade, tá? Então, Três Lagoas será contemplada com três mini-arenas esportivas. Uma outra informação também, gente, é a respeito do cemitério municipal. Muita gente perguntando ainda sobre a questão da limpeza dos túmulos e também de reformas. Olha, gente, em relação à reforma dos túmulos, somente até amanhã, sexta-feira, dia 28, é que poderá ser feitas reformas lá no túmulo, tá? Obras a partir de amanhã, depois, no sábado, já não será mais permitido reforma. Em relação à limpeza, neste ano a Prefeitura autorizou que a limpeza dos túmulos seja feita até no dia de finados, até o dia 2. Então, não tem essa necessidade de se antecipar para fazer a limpeza, porque anteriormente a Prefeitura estipulava um prazo também para a limpeza. Até no dia as pessoas podem ir com balde, paninha ali, limpar, enfim, lavar os túmulos. O que não vai ser permitido no dia e a partir de sábado já são as reformas, tá? Lembrando também que o cemitério municipal, ele vai funcionar em horário especial a partir de sábado. A partir de sábado agora, o cemitério vai abrir mais cedo, vai abrir às 6 horas da manhã e vai fechar às 18 horas. Esse horário diferenciado, ele vai seguir até o dia 2, até o dia de finados, tá? Então, essa vai ser a programação ali do cemitério municipal, esse horário de atendimento. Vai haver inclusive três missas, a Igreja Católica vai realizar três missas ali em frente ao cemitério municipal, como acontece todos os anos. Às vezes a pessoa não consegue no horário, ela poderá ir em outro horário. Em relação aos ambulantes, a Prefeitura também já definiu o espaço que os ambulantes vão ficar trabalhando, comercializando seus produtos em frente ao cemitério, ali no dia de finado, na véspera também, porque tem muitas pessoas que já começam a instalar suas banquinhas, a vender os produtos com antecedência, a partir de sábado, domingo, segunda, já tem gente lá comercializando os produtos. Ontem, inclusive, encerrou o prazo para as pessoas interessadas fazerem a inscrição na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas caso você queira, enfim, vai ter um outro espaço ali para essas pessoas que deixaram para a última hora, é só vocês entrarem em contato com o setor responsável da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, procura o funcionário, o Valdemir, que ele vai passar todos os detalhes aí para as pessoas interessadas em comercializar produtos em frente ao cemitério municipal. Tudo isso já se preparando para o dia de finados, que é um dia que deve receber muitas pessoas no cemitério, mais de 15 mil pessoas devem passar pelo cemitério municipal no dia de finados. sete e cinquenta e nove, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira, agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação, pela tua sintonia, para você que esteve conosco, acompanhando o RCN Notícias, mandando seu recadinho através das redes sociais, do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC, o nosso WhatsApp também, muito obrigada pela tua participação e a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente quinta-feira.